Não dá mal, né? A localização é perfeita. Eu vou construir uma casa fabulosa pra você. Eu quero mostrar o interior pra Ana. É claro. Vem. Aquele artigo sobre você, Ned Kill, eu adoro o que tá fazendo na África. Obrigado. Agora, deixa eu mostrar o que eu imaginei. Uma casa inteligente de última geração e autossustentável. Aço náutico, janelas autolimpantes. A ala oeste seria pras visitas e teria uma área de entretenimento. A piscina, de borda infinita, vai destacar a vista pro estuário. Você pretende derrubar a casa toda? Você não. É tão antiquada. Eu gosto. Tem personalidade. Bem, uma casa nova seria um símbolo, além de ecologicamente eficiente. Essas construções antigas não são práticas. Você que sabe. Na verdade, quem sabe é minha esposa. O que ela disser tá valendo. Com licença. Claro. Oi, Ross. Eu acho que dá pra gente reaproveitar umas pedras pros detalhes. Dia. É dia, não é? Eu sei que você é muito boa no que faz. Senão o Christian nem teria pedido a sua opinião. Mas, por favor, para de falar com o meu marido como se eu não estivesse aqui. Ana. Eu já fiz vários projetos famosos. Você pode me chamar de Senhora Gray. E esse não é um projeto famoso. Essa vai ser a nossa casa. Então, se quiser pegar esse projeto, eu sugiro que pare de dar em cima do meu marido e controle essa sua mão boba. Senão, pode voltar pra aquele seu carro cor de merda e dirigir até Seattle. Você que sabe. Olha, me desculpe. Senhora Gray, mas eu juro que jamais... Isso não vai ser repetido. Tudo bem por aqui? Tudo. Estávamos falando de uma abordagem alternativa. Uma coisa menos espalhafatosa. Mais respeitosa. Claro. Vou refazer o projeto. Quer ir ver lá em cima? Quer. Vamos lá. Nada mal, né? Nada mal, né? Nada mal. Nada agua. Transcrição e Legendas Pedro Negri